Saudações espectadores, aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um videozinho de dica bem rápida aqui no canal Professor Moto hoje até a edição um pouco mais simples, mas só para trazer uma dica bem legal para vocês de um produto novo que eu estou usando e gostei bastante para limpar a sua relação, para limpar a sua corrente eu usava WD-40 normal para fazer a limpeza só que o custo do WD-40 ele acaba sendo um pouco alto o produto não é tão econômico e aí eu encontrei esse cara aqui essa versão em spray, esse desengraxante da WD-40 o preço dele galera é mais ou menos uns 40, 50 reais dependendo aí aonde você procurar só que o que acontece, ele vem 946 ml ou seja, é praticamente o triplo da quantidade que vem numa latinha de WD-40 então, e rende mais também, pelo fato dele ser spray você não perde a hora que você está aplicando como em um aerosol e limpa muito bem mesmo galera como vocês podem ver aí a relação está brilhando você passa uma pequena quantidade e você vê que realmente ele limpa bastante passou esse produto, esperou alguns minutinhos, bateu uma água sua relação já fica zero você não precisa ficar perdendo tempo esfregando claro que às vezes é necessário mas na maioria das vezes quando você for apenas limpar a sua corrente e não lavá-la esse produto aqui ajuda e ajuda demais mesmo lembrando que eu não sou patrocinado só estou trazendo aí uma dica nova para vocês lembrando a minha moto está com 25 mil quilômetros aproximadamente e só relembrando galera só para trazer aqui a dica que eu sempre falo nas lives é o seguinte se você quer manter a sua relação nova se você quer manter a sua relação por mais tempo é muito importante você manter limpo é mais importante você manter limpo do que lubrificado claro que a lubrificação ela é importante mas você manter a sua relação limpa isso vai trazer mais durabilidade para a sua corrente do que ficar colocando graxa em cima de sujeira o tempo todo beleza? então é isso galerinha um videozinho bem rapidinho só para trazer essa dica aqui para você se você gostou já deixa o seu joinha se inscreve aqui no canal e até a próxima tchau 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 tchau